E uma pessoa virou sócia torcedora do Palmeiras também, que foi a Gabi Toste, São Paulina. Ela virou? A gente fez uma aposta uma vez, né? Que quem perdesse era Palmeiras e São Paulo, se não me engano, até a final, uma final. Quem perdesse tinha que assinar o sócio torcedor do outro time por um mês. Então ela recebeu lá os e-mails e tal. Qual que era a aposta? Era quem ganhasse, o time que ganhasse. Ah, tá. Se o São Paulo ganhasse, você virasse sócio do São Paulo. Eu viraria sócio do São Paulo, se o Palmeiras ganhasse, ela viraria sócio do Palmeiras. E ela esqueceu a data do cancelamento, acho que ela foi uns três meses, acho que ela gostou, viu? Porque ela é abelhista, viu? Ah, é abelhista? Muito, muito. Quem não é? É difícil, né? É, o Barolo também, a gente entrevistou ele, ele se declarou ao Abel Ferreira, né? E ele é São Paulino. Todo mundo se declarou ao Abel Ferreira. Cara, vocês acompanham a coletiva do Abel? Sim. Como é que alguém não gosta desse cara? Toda vez é um show, né? Toda vez é uma lição de vida, né, cara? O futebol é um... Sempre o futebol brasileiro, a gente sempre viu o futebol como o negócio da malícia. O brasileiro tem isso, né? Sim. Pô, a gente chama de esperto o cara que passa a perna no outro, é o esperto, né? O cara que cava o pênalti. E você tem um cara que tem esse lado humano que ele tem, que, cara, pô, era pro Brasil exaltar mais pessoas como o Abel e que a gente tivesse mais pessoas como ele no futebol, né? Porque é um cara... E ele sofre um hate desproporcional, né? A gente tá falando de mulher e tal, ele é um cara que eu sinto que sofre um hate. É o que você falou, era pra ele ser muito valorizado e pelo contrário, tem gente que ainda fala mal, o pessoal da imprensa e tal, ainda fala mal. Pois é. Né? Eu acho que muito. Como é que fala mal? Você acha que tem um... Eu não sei se é isso, tá? Eu acho que até que não, mas muita gente fala que é xenofobia. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Ou é só porque o cara ganha mesmo? O Barolo falou que no futebol... Xenofobia. Que no Brasil o vitorioso incomoda, é a opinião do Barolo. É, e... E incomoda... Sabe o que eu acho? Ó, uma ideia, um pensamento que eu tive que ir agora. Vixi. E aí, lá vem o cancelamento. A gente teve o... A gente teve o Jorge Jesus, um português vitorioso que é aclamado até hoje. Mas ele foi técnico do Flamengo, né? Parece uma grande religião. O Flamengo hoje, eles esperam a volta de um grande Jorge Jesus na Terra. Você já viu o Jorge Jesus receber hate? Então, mas não é por causa do Flamengo, talvez. Acho que não. Acho que o... O vitorioso humilde não se impõe. E o vitorioso arrogante, que fica batendo na tecla, talvez tenha a ver com isso. Porque ele fala umas verdades ali... Ele batuca muito, de repente. Ele aponta os erros do futebol brasileiro, de não sei o que, talvez, né? Será que também isso incomode? Como o cara fala, pô, o cara chegou aqui e tá... É, eu acho que colabora. Dizem que ele não vai ser técnico da seleção pelo comportamento dele. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Tomara que ele continue assim, então. Você é do time que não quer ver o Abel na seleção? Não quero, não quero. Não quero. E... Eu nem sei quem eu quero ver na seleção. É, pois é. Os caras tão falando de antielote. Você acha que o cara aceita chegar aqui? Cara... Eu acho que ele não topa. E aí o cara chega e fala... Chega lá o Edinaldo e fala assim, ó... Vamos convocar esse cara aqui, ó... Fagner. Vamos chamar esse cara... Ó... A gente tá conseguindo aqui uma liberação aqui. Daniel Alves, você não acha? Sabe, eu acho que o cara não aceita. Um cara que tem um mínimo de profissionalismo, o cara não topa. Não topa. O cara não aceita. Obrigado.